Foi num bloco de rua Depois, a bateria chegou Deu a louca do mundo Minguinha de ninguém Ele dura o parado É difícil entender Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Foi um mexe, mexe, um bole, bole Um pula, pula Um corre, corre, uma cura E com o ré, com o ré Todo mundo tá dançando Tá fluindo, repulando E é bonito de se ver É tão bonito de se ver E ele dura o parado Quem será que ele é? O que será que ele pensa? O que será que ele quer? Foi num bloco de rua Hum, dentro da multidão Hum, todo mundo cantando Hum, com o zumba no pé As cabrós dançando Tá bonito de ver E ele dura o parado Depois, a bateria chegou Deu a louca do mundo Minguinha de ninguém E ele dura o parado E ele dura o parado É difícil entender Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Foi um mexe, mexe, um bole, bole Um pula, pula Um corre, corre, uma cura E com o ré, com o ré Todo mundo tá dançando Tá fluindo, repulando E é bonito de se ver É tão bonito de se ver É tão bonito de se ver E ele dura o parado Quem será que ele é? O que será que ele pensa? O que será que ele quer? Foi num bloco de rua Hum, dentro da multidão Hum, todo mundo cantando Hum, com o zamba no pé Hum, as cabrochas dançando Hum, tá bonito de ver Hum, e ele dura o parado Parecendo um boy Depois, a bateria chegou Deu a louca do mundo Minguinha de ninguém E ele dura o parado É difícil entender Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Foi um mexe, mexe, um bole, bole Um pula, pula, pula Corre, corre, uma cura E com o ré, com o ré Todo mundo tá dançando Tá fluindo, repulando E é bonito de se ver É tão bonito de se ver E ele dura o parado Quem será que ele é? O que será que ele pensa? O que será que ele quer?